Oi galera, cheguei de viagem, nossa super empolgada, comprei praticamente enxoval inteiro, eu já tinha feito uma viagem antes pra Miami, já comprei uma parte e agora eu finalizei em Orlando todo enxoval do Lourenço e eu separei aqui algumas coisas legais, não umas básicas, porque mamadeira, bico de mamadeira, todo mundo já sabe. Separei umas coisas que eu achei incrível, eu não conhecia, então eu vou mostrar aqui tudo que eu achei mais incrível. A maioria das coisas eu fiz na Macro Baby, fiz com a personal de lá, então você pode agendar uma personal, uma pessoa que te ajude a fazer as compras lá. Eu tenho já mamadeira XYZ, ela fala, ai Samara, então pra complementar tem que comprar Y, entendeu? Então tipo, a pessoa já te ajuda, é só ligar e só agendar, tá? Então vamos começar a ver as coisas legais, empolgada, começando por esse aqui, que é um nose frida, tá? Eu achei incrível, é pra você tirar o nariz congestionado do nenê, é um... tem automático também, mas me falaram lá que o manual é melhor do que automático. O manual é uma cordinha, você põe no nariz do nenê e você suga, não chega na sua boca. Tá, querido? Então fica tranquilo, que me prometeram que você não vai comer a catota do seu filho. Me prometeram isso. Então eu tô super contando... contando com essa... essa aqui. Então ele é o máximo, eu já comprei lá, custa 15 dólares, tá? Lá. Eu já comprei e você compra só o suportezinho pra trocar o que põe no nariz do nenê, ele é descartável, então você vai trocando esse. Então eu comprei mais uns 20 descartável pra deixar pra vida. Quando eu postei isso no stories, muita gente falou pra mim assim... Ai, Samara, isso é horrível! E muita gente falou... Samara, salvou a minha vida. Então eu vou testar e depois eu dou toda, tipo, o feedback pra vocês. Esse lenço aqui, eu achei muito legal. Parece um lenço básico, né? Aqueles lenços umedecidos, né? Só que não! Ele custa 9 dólares, vem 2 e é pra quando o nenê tá gripado. Na hora que você limpa o nariz do nenê, ele tem alguns sais minerais, alguma coisa natural que já dá uma aliviada na congestão, na via nasal do nenê. Então ele não fica aquela coisa sequinha. Ele é próprio pra limpar o nariz! Mais simples, né? Eu achei super legal, eu comprei 2 pra testar. Esse aqui, cara, eu vou falar, muita gente já deve conhecer, custa 12 dólares, é o cortador de unha. Mas minha irmã falou assim que não existe melhor que tem que ser dessa marca, que é da Frida, tá vendo? Todo mundo fala muito bem dele, então, tipo, eu também já comprei pra deixar em estoque. Esse lencinho umedecido, vocês não estão entendendo, é para limpar chupeta. A chupeta vive caindo no chão, suja. E aí esse lenço é especialmente para limpar chupeta. Ele tá 5 dólares, mas lá mesmo eu descobri um negócio muito legal. Cara, vou até abrir pra vocês. A chupeta que fecha quando cai no chão. A chupeta, ela é assim, e na hora que ela cai no impacto, ó, ela fecha. Tá vendo? Eu achei muito legal. Se não for usar assim, ai, mas eu mesmo assim lavo, né, 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 tudo bem, mas já fica protegidinha, olha. Ela já fica toda fechadinha pra você guardar na mala, pra levar pra um passeio. Eu sei que tem muita gente que não usa chupeta, outras pessoas que super recomendam, outras não recomendam. Mas, enfim, eu comprei, porque eu achei muito legal. Ah, e tem esse aqui, que é super divertido, que é o macacãozinha dos incríveis. Tem até o aclinho. Olha que demais, gente. Se ele for loirinho, então, eu vou fazer até esse penteadinho. E aguardem que vai ter post no Instagram dele de incríveis, tá? Esse aqui, eu achei o máximo também, muita gente já conhece, eu já conhecia. Mas agora eu comprei pro meu baby. Que é o termômetro pra você medir a temperatura do nenê, que você não precisa colocar e nem encostar. Ele com uma medida certinha aí, ele já tira a temperatura. Então eu vou testar e falo pra vocês também. After Byte, falaram pra eu comprar, custa 5 dólares e 48 centavos. Cents. Ele é pra você, após tomar uma picada. O nenê às vezes toma aquela picada, fica inchadinho, você passa e já... Como vocês já sabem, todo quarto do Lorento vai ser elefante. E eu comprei esse elefante que eu achei o máximo, olha. Não tem que ser brinca assim com o nenê? Tipo, cadê? Achou! Seu elefante faz... Ele faz isso! Não, eu pirei. Quem me deu esse de presente foi a Roteiro VIP, que eu não falei pra vocês, mas a Roteiro VIP que cuidou de tudo pra mim. A Roteiro VIP me levou pra Orlando, cuidou da minha estadia, cuidou do... Desde que eu desço do avião, na hora que eu volto pro avião. Juro, eles me levaram até a boca de entrar no avião. Esse aqui é o máximo. O nenê, tipo, ele tá na cadeirinha, né, do carro. Aí, tipo, ele dorme, ele tende a cabeça pra frente, fica assim. Esse suporte aqui, ele segura a cabecinha do nenê pra trás. Então a cabecinha dele não fica movimentando. Então, ó, ele fica o máximo, tá vendo? Eu comprei pra testar e também falo. Ai, ai, mas eu já odeio, é horrível. Mas eu vou testar, eu vou testar. Eu quero testar, eu quero saber se é legal. Fechado demais! Então eu comprei. Esse aqui custa quanto? Ai, não tenho mais. Quanto custa? Quando eu não tô falando preço, gente, é porque eu não tenho preço aqui, tá? Para tudo, né? Que tem até o chapeuzinho. Gente, vocês vão ter chuva de fotos diferentes do Lorenzo no Insta, tá? Ai, mas você vai vestir ele assim? Vou, porque eu acho muito legal e eu gosto. E eu quero que quando ele seja adultinho, ele veja todas as fotinhos divertidas que a mamãe tirou. Entendeu? É, me disseram, me disseram, que é a melhor bomba para tirar o leite dos seios. Então assim, você vai, tipo, fazer, vai sair à noite, precisa deixar um leite estocado. Você tira essa bomba, dá para você tirar nos dois seios ao mesmo tempo. E ele é 14 vezes mais rápido. 159 dólares. Ah, tá mó caro, né? Porque esse dólar tá mó alto. Mas ia falar que é muito, 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 muito bom, então eu comprei. Aí, além do mais, tem as coisinhas divertidas que eu comprei. Ai, gente, não aguento. Olha essa camisa que o Márcio já pirou nessa camisa, que eu comprei com esses shortinhos para ele numa festinha do amigo. Não, já super falo isso, sabe? Tipo, ai, verão, ananã, como ele vai assim. Pronto, vai assim mesmo. Ele é muito divertido. Ai, só falta o Márcio, falou que só falta uma pochetinha aqui do lado. Aí os macacõezinhos, que estão super baratos, gente. Tipo, esses macacões aqui, eu paguei, tipo, 7 dólares. É super barato, em relação ao Brasil, tá? Fui na Carters, fui em Outlet, fui na Tome, fui na Gap, fui em todos os lugares. Deixa eu ver umas coisas mais legais que eu gosto de roupa, que nem o Márcio tem uma bermuda igualzinha a essa. Então ele vai usar igual o Márcio. Vai, vai usar igual o Márcio. E os dois vão sair juntos. Quer ver? Tem a blusinha, cara. Tem demais. O Márcio tem a roupa igualzinha. Para, para. Ele tá aqui morrendo de rir, tá? Aí comprei esses macacões. Minha mãe falou assim, filha, compra, porque são sensacionais, que é manga curta e calça comprida. Então é legal porque a criança se descobre muito à noite. Então ela vai sempre ficar quentinha na parte de baixo e se tá verão, tá de manguinha. Então minha mãe falou, compra, compra, que é muito bom. Eu comprei vários, tá? O que eu tiver eu vou falando. Tem esse aqui que vem com babador combinando. Para, que é demais. Tô pirando, gente. Eu pirei lá. Ah, e esse aqui, ó, que minha mãe me deu lá. Olha isso. Que style. Óbvio que o Márcio vai querer um igual. Óbvio. Me deram a dica para ser a toalha que seja com aquele paninho planelado, sabe? E eu comprei do elefante. Óbvio, né, gente? Porque elefante me conquistou. E vai ser tudo elefante. Tem, ó, abajur do elefante. Ah, e eu ganhei da Valentina. Beijo para a Valentina, linda. Olha o elefante lindo para a decoração do quarto. Aí, esse perfume que é Mara, que eu já passei em mim. Ai, é muito gostoso. Amor, vem cá ver. É muito gostoso. Olha isso. O Márcio acabou de chegar da academia e eu já tô pondo ele aqui no vídeo. Cheira. É muito bom, né? Sei lá, eu nunca tinha visto um tão gostoso. É da Le Jolie. É meio carinho, mas eu achei sensacional. E eu acho que dura bastante, né? Porque você não vai encharcar seu filho. Você vai passar um pouquinho, né? Vai crescer. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas compritures. Eu fui muito feliz em Orlando. Fiz compras, fui nos parques. Não foi fácil, porque eu tô com quase sete meses. Falta uma semana pra fazer sete meses. E eu cansei muito. Peguei cadeira de roda, peguei cadeira eletrônica. E assim, foi bem cansativo. Mas foi muito gostoso. Eu tava com a minha família lá. Então, minha família me ajudou muito. A Roteiro Vip me ajudou muito. E eu tava super, super, super feliz. Então é isso. Vocês gostaram? Então deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra vocês.